a moussa ainda rosa é uma excelente opção para quem gosta de um jardim bem florido mas para ela se manter assim bem florida o que é necessário qual a adubação correta quando regar qual o clima ideal então eu vou explicar tudo nesse vídeo mas antes gostaria de pedir que você se inscreva no canal ative o sino comente se você quiser comentar e também daquele joinha que ajuda muito bom então vamos lá o nome científico dela é moça ainda alícia e ela popularmente conhecida como saída rosa ou moça ainda arbustiva rosa é a moça ainda ela é um arbusto vigoroso tipo semilenhoso e ela torera muito pouco o frio então em regiões frias talvez ela não bote muita flor porque ela é de região mais tropical é aqui no nordeste mesmo ela se adapta bem porque apesar de ser um clima seco mas é muito bom então ela tem uma rega moderada regular então ela se adapta bem ela gosta de um solo rico em matéria orgânica então podemos fazer bom uso do matéria orgânica para ajudá-la a ficar bem assim vigorosa e bonita agora algo bem curioso é que quando a gente olha para uma moça ainda rosa a gente imagina que as flores sejam rosas mas na verdade essas partezinhas aí que a gente vê rosas na verdade são chamadas de sépalas e a flor é amarelinha como você pode ver aqui bem amarelinha e toda essa outra parte aqui se chama sépalas mas é normal as sépalas serem verdes um exemplo disso é a flor do hibisco como você pode ver aí na foto a a sépala da flor do hibisco ela é verde e em outras plantas você vai pode ver ele também como tem outras cores mas o normal é é verde algo bem legal também aqui você pode cultivar moça ainda rosa em vaso então de repente você tem um espaço pequeno na sua casa então e não quer plantar no chão porque ela ela pode crescer até três metros até um pouco mais de três metros ela cresce bom então disse se você tem um espaço pequeno na sua casa talvez não seja uma boa ideia plantar no chão visto que ela tanto cresce como fica bem aberta bem cheia aí é uma opção é essa de colocar no vaso deixar cultivar ela em um vaso lembrando que em vasos é importante adubar com mais frequência do que no chão porque quando você rega é naturalmente a o adubo ele vai embora quando a água é drenada então você precisa adubar com uma frequência maior do que se ela tivesse plantado no chão e esse adubo pode ser humus de minhoca ou substrato que você pode encontrar em loja em qualquer loja de planta vende ou loja de material agrícola em algumas vendem também mas a matéria orgânica ou você pode pode também usar o adubo químico o 10 10 10 ou 4 14 8 pode também dá uma força a mais a sua planta sempre lembrando que é nunca colocamos adubo químico e aí nós colocamos diretamente no tronco e colocamos um pouco afastado uns 20 a 30 centímetros afastado do tronco então espero que esse vídeo tenha sido útil para você se você gostou deixa aí o seu joinha se inscreva no canal se você não se inscreveu ainda e até o próximo não 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 não